Música 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 Bizu ma mousi, itelu manzatangane Hai opa mousi, ifige no hulilang mame Posichane mousi, itelu manzatangane Manongante mamanguta mina, yabatulubi sabayobu yabimans Suku mi kultula tu salapante, satana manauta mapuku panopante Mubangeke, milangege ningme, ya bangsa mile bonge sebalime Kela itofa ngege njiwe, abatulubi sabayobu yabimans Suku mi kultula tu salapante, satana manauta mapuku palepad Lalela Nyak jela Sondela Lalela Ema lalela Lalela Sondela Nyak jela Lalela Sondela Sondela Enyak jela Lalela Lalela Ema Y fige no hulilang mame Y sulu manzatangane Y fige no hulilang mame Y sulu manzatangane E se não me lancar, não, não, não E se que não lhe 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 Guantico 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 I of 34 I I I I I Música Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? Bati-me, bota O puchonho, mireno Ai, azuga 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 This is a good vibe It's over dubula, dubula, dubula Bye I don't know I'm sorry This is a good vibe Jolte Makassin in Gabalanda Elanda Masala nake konin suba tafa Machungle konin bugabaya saba En konanam tanya suba shaya Skupu samabela suba lanza Suba landa Skupu lomu nadu suba tafa Bukalaba pana suba tic Skupu suba landa suba tic Jolte Makassin in Gabalanda Jolte Makassin in Gabalanda Masala nake konin suba tafa Machungle konin bugabaya saba En konanam tanya suba shaya Skupu samabela suba landa Skupu lomu nadu suba tafa Bukalaba pana suba tafa Skupu suba landa suba tafa Nizobato gula Eh, boom man, eva nukunakon Kusuman, apetit saratakitavye boulepouni man Dipi eva patitin en konouloas Kusuman, eh, kusuman Amalik abitume maiman Saba changitu Mena shrimp Mena shrimp Mena shrimp Mena shrimp e landa, e chava, vai a chava, e soba chaya, soba landa, sabat chaisa, sabat chupa, sabat chusa, sabat chupa, 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 sabat ch A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai ficar, não vai nem mais Alcorcorcor 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 Chique, Chique, Chique Man Chique, Chique Man Chique Tome a boys nigga Tome a boys nigga Bete a boys nigga Bete a boys nigga Bete a boys nigga Do it when you're talking, I know Do it when you're talking, I know Do it by 없어요 A CIDADE NO BRASIL 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 Tala, 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 tala Tala, 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 tala Tala, tala, tala Tala, 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 tala Tala, 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 tala Tala, 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 tala Tala, 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 tala Tala, 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 t Tensei, eu e eu e Tanken Pilo Tanque em Vila, tanque em Vila, tanque em Vila Tanque em Vila, tanque em Vila, tanque em Vila O que é isso? 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 O que é isso?